Música Para quem não conhece o Sebrae, o Sebrae é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas. O que o Sebrae faz, Giovana? Então, desde o momento que você pensa em montar um negócio, em exercer uma atividade econômica, ou seja, uma atividade remunerada, até o momento que você tem uma empresa, que você é empresário, faz gestão de pessoas, a gente cuida também do teu negócio. Então, o Sebrae, ele tem uma gama de conhecimento, são 47 anos fazendo o quê? Ensinando o empresário a fazer gestão do negócio. Se você falar, Giovana, o Sebrae, ele ensina a injeção eletrônica, a parte de cabeçote? Não, porque vocês são técnicos, são vocês que sabem fazer isso muito bem. O Sebrae, ele vai ensinar você a ganhar dinheiro fazendo o conserto do carro ou do teu cliente. Eu vim do ramo, sou formado em automação, automação industrial, e tive uma oportunidade de comprar uma lojinha pequenininha, por promissão, aquela amarelinha ali, era de uma mulher. E aí, eu sempre gostei muito de estudar, e aí fui desenvolvendo dentro do negócio, depois de um ano a gente aumentou um pouquinho, mudei, depois de um ano, pra cá, depois, agora no ano de 2009, minha esposa veio trabalhar comigo, e aí a gente melhorou essa questão da gestão. Eu sou muito fã do Sebrae, eu fiquei muitos anos lá dentro, e minha esposa me ajudou bastante quando a gente mudou aqui, que ela ficou com a parte administrativa, e eu fiquei com a parte de produtos, de processo, e aí a gente começou a visitar os mecânicos e tentar fazer uma parceria, foi aí que a gente iniciou essa parte de buscar uma carteira de mecânico, fazer entrega de moto, tudo que a gente... Hoje, nós estamos com de 12 a 15 motos, mas dependendo da demanda, a gente tem os freelancers que ajudam a gente a poder fazer essas entregas aí pra vocês. Também estamos na parte de e-commerce pra ajudar, porque tem alguns produtos curva C, curva D, tem alguns mecânicos que às vezes ligam ali. Tem produto que a gente não consegue deixar no estoque, porque na região não tem tantos carros, mas eu tenho e-commerce que consegue escovar essa mercadoria, então a gente conseguiu aumentar bastante o nosso portfólio. Na Mercedes a gente se troca muito, repare, que é a linha diesel na parte de ferro fundido. Na linha, acho que aqui a grande maioria é linha leve, né? Linha leve dificilmente troca, não existe reparo pra linha leve. Por quê? A parte mais barata da bomba é o corpo. Na linha pesada, principalmente em grandes garagens de ônibus, frotistas grandes, trocam muito reparo aí. Mas há se pensar se vale a pena ou não pelo custo-benefício, né? Porque hoje se paga um reparo R$200, posso comprar por R$300 uma bomba inteira, se não tem que ter ferramental ou se apenar. É a vantagem, são as vantagens. Procurem no nosso site, nós temos lá diversos lançamentos que nós fazemos durante o ano todo. Catálogo em papel, dificilmente nós vamos ter. O último que nós fizemos foi em 2017. Por quê? Porque está muito rápido hoje as inovações. Então nós temos um catálogo eletrônico, onde vocês têm lá, podem baixar, podem ver ele online. Aplicativo no celular, tem o aplicativo da Urba e da Prozol. podem baixar, para estar vendo as peças que nós temos, todo o nosso catálogo, nosso portfólio lá. Direito preventivo, relações de consumo. É uma palestra que serve tanto para os colaboradores e para os patrões. Por quê? No CDC, é relação de consumo. Como atender o cliente e tal. Quem vai fazer essa palestra para nós? Doutora Alessandra. Tá? Doutora Alessandra, ela é advogada da MTE Thompson. Eu tive a oportunidade de participar dessa palestra dela. Eu achei sensacional. Ela foge um pouco as características nossas aqui, de trazer sempre palestra técnica. Mas, pelo trabalho que nós estamos fazendo com o SEBRAE, de gestão de oficina, administrar e tal. Então, direito, hoje em dia, serve para todo mundo. Tanto para o funcionário, quanto para o patrão, para o empreendedor. Então, você saber os seus direitos, fazer valer os seus direitos, é sensacional. Então, eu quero convidar vocês a estarem aqui conosco, tá? Direito preventivo e relações de consumo. Como dar garantia corretamente para o cliente e tal. Então, dia 18 do 2, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho